Nos tempos atuais, encontrar uma coleção como esta é uma preciosidade. Balci, de 57 anos, possui um acervo com mais de 3 mil discos vinis e cerca de 500 fitas cassetes que misturam todos os estilos musicais entre as décadas de 60 e 90. A paixão surgiu ainda na adolescência, durante a febre das discotecas. Viu o DJ lá, tocando. Começou, 2, 3 e 1, fazendo as festinhas pessoal conhecidos, pessoal parente, da família. E aí começou ali, a gente começou ali nesses 2, 3 e 1. Alguns exemplares são raridades, como este disco original de Elvis Presley, de 75, Village People, de 78 e Green Dance, do ano de 1970. Nesse espaço, em casa mesmo, ele mostra ainda a variedade de aparelhos e caixas de som antigas que usa nas apresentações que fazem Goiânia. Isso aqui é uma recordação dos anos 70, 80, né? Que as equipes de som do Rio, São Paulo, tudo, usavam, né? Para fazer os baile funk da época, aí o Furacão 2000, a Cashbox, usava o 120, o PM 5000, muito falado, 360, da Grandiante, muito procurado. Então ali, naquela época, as equipes de som, tudo, usava esse aparelhado, né? Equalizador, os decks. O vinil, além de produzir uma boa música, pode servir de decoração, quando não está mais sendo usado para tocar. A parede da discotecagem, por exemplo, tem vários discos. Não tem disco aqui, raríssimo mesmo. Mas preço e não paga nenhuma peça que tem aqui? Não, não vendo nada, fácil é comprar. Se aparecer, fácil é comprar. Com a tecnologia de hoje, qualquer pessoa consegue baixar as músicas dos artistas favoritos com muita facilidade. E uma playlist, por exemplo, é montada no celular em questão de minutos. Mas a música no streaming, às vezes, não tem a gravação original e que deixa ali o som um pouco cheio de ruídos. Ao contrário do disco de vinil, onde a gravação é original e o som sai limpinho. ...máticas de formatura, casamentos, matinês e compraternização, que Valci anima nas horas vagas. Mas, além de DJ, Valci revela a verdadeira profissão que exerce. Há 28 anos, trabalha nas ruas da cidade, na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg. Graças a Deus, fazendo parte da família Comurg. E tem outra coisa, né? O amor, a paixão pela discoteca não acabou. Não, isso não. Isso aí a gente morre, leva e deixa de herança para os netos. Já tem um aí na agulha, tentando começar a fazer dedo, ver se ele toma paixão pelos vinil, pelas picape. Tchau. 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 Tchau.